O que foi? Vem cá. O que foi? Conta logo! Cornelis me pediu em casamento. Vó. Pois é. Eu também me espantei. Não. Não, na verdade. Na verdade eu já vinha sentindo algo entre os dois, mas... O que mais me surpreendeu foi a delicadeza dele. É um homem muito sensível. E tímido. Atrapalhou-se todo até tomar coragem. Mas então me fale, me fale, me fale. A senhora aceitou o pedido? Aceitei. Mas agora estou com medo. Acho que Pedro vai reagir mal. Afinal de contas trata-se de um centurião romano. O que vem a ser uma ótima pessoa. Eu vou lhe ajudar com meu pai. Obrigada. Vou precisar. Mas não se esqueça também dos conselhos que me deu sobre o meu relacionamento com o João. Nós vamos precisar ferver o caldo e fogo brando. Minha mãe dizia assim, se for com muita sede ao pote, pode quebrá-lo. Pois é. Por falar em caldo e em pote, vamos preparar a refeição? Muito obrigado, senhora. Gustavo, uma delícia. Se quiserem mais, ainda tem caldo na travessa. Ah, eu quero. Senhora Sarah, muito obrigado. Estamos satisfeitos. Bom, se me dão licença, eu vou me recolhendo enquanto meu filhê ainda dorme. Assim eu posso descansar um pouco. Fique à vontade. Amanhã teremos uma refeição deliciosa para servi-los. Tome aqui, leve um copo de água também, caso ele acorde nervoso ou o que for. Muito obrigado. Não fique assim. Passamos por um dia difícil. Eu não entendo por que não deu certo, Matheus. Estamos todos cansados. Quem sabe amanhã? Será que perdemos a nossa fé? Eu não consigo entender. Já tínhamos expulsado demônios antes. Será que foi algum pecado que nós cometemos? Alguém pode explicar a vergonha que passamos hoje? Eu aposto que tudo isso que passamos é culpa do Tomé. Judas, não fale assim. Foi o que você falou, Judas. Ele disse que é melhor irmos descansar, Tomé. Foi isso. Eu ouvi o que você falou, seu falso. Por que não fala na minha cara? Mentos, Mentos. Eu disse que a culpa é sua, Tomé. Talvez se não tivesse se embebedado, nós estivéssemos assim aqui agora. Todos fracos. Eu errei. Eu errei sim em já pedir perdão em você. Eu o quê? Você guarda a mágoa de mim. Isso daí é pecado também. Bom, se vamos apontar o dedo, então Felipe também pecou. Eu? O que eu fiz? Eu vi você comentando o quanto Madalena é linda. Jesus disse que se olhar para uma mulher com desejo, já está adulterando com ela. E quem disse que olhei com desejo? Quem disse que olhei com desejo? Eu não sei se você lembra, mas eu estava parando. É pecado de um lugar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Será que não vem? O quão infantis estão sendo? Minera tem razão. Mas o que é isso? Por favor. Se formos apontar erros, ninguém sai ileso daqui. Senhoras, desculpe. Salão, boa noite. Salão. 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 Deixa minhas travessas comigo. E vocês souberam da última que Miriam fez? O que ela apontou agora? Foi até a casa da Aziza sozinha tirar a satisfação. Foi mesmo. Não podia deixar passar. O que aquela cobra fez? Foi criminoso. Vai ter que me perdoar, Maria, mas concordo com ela. Viu? Madalena está do meu lado. Sim, mas também acho que não devemos fazer justiça com as próprias mãos, Miriam. A Aziza pode ser presa. Presa? Até pior. Sinceramente, por pior que tenha agido, eu não desejo esse mal a ela. Nem a Matheus, coitada. Apesar de tudo, ele ama a esposa. Obrigado.